Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais gameplay de PKXD, o amigo não está aqui comigo... Sim, Peter! Hoje é segunda-feira e também tem live no canal Peter Games! Sim, Poder Azul está com tudo, Corrente Elétrica está com tudo, Peter! É a nossa décima segunda live do Poder Azul jogando em Gravidade Zero e será às 19h, 7h da noite, no meu canal Peter Games. Estamos no meio de Gravidade Zero, mas recebemos um spoiler porque Gravidade Zero não vai durar para sempre, né amigo da onça? Sim, e o PKXD tem constante movimento, o Peter trazendo novidades! É verdade! E o Dreadboy postou lá na rede social dele uma nota que mostra um emoji usando um chapéu de cowboy! Nossa, amigo da onça! É o suspense, Peter! Achei que era, sei lá, dor de garganta! Bom, enfim, na nossa teoria podem ser duas coisas. Duas teorias com esse mesmo spoiler, né amigo da onça? Sim, ou as duas juntas, né Peter? Ou as duas juntas, é verdade! Bom, a primeira teoria é algo relacionado à Festa Junina! Lembrando que Festa Junina é um evento do Brasil! Então seria como uma festa country para englobar os outros países também, né amigo da onça? Sim, para a gente ficar um pouquinho no clima aqui, fazer uma fogueirinha, comer umas coisinhas gostosas, paçoca, pé de moleque, delícia Peter! Exatamente! Mas a gente também sabe que tem uma administradora com esse clima, que é a Cowgirl! Então, a outra teoria é que seria um pacote da Cowgirl, com uma roupa country, vindo já com um pet que podia ser um cavalo, ou até mesmo ter um novo pet, sei lá, touro! Porque vaca a gente já tem aqui, né? Mas touro podia ser um novo pet também, né amigo da onça? Sim, Peter! Porque os administradores ganham um pacote, não é Peter? Os administradores, alguns tem pacote, o dread tem, exatamente, e também ganham pets, né? Pets temáticos para o administrador, exatamente! Aí podia ser um touro, podia vir a um touro mecânico no pacote da Cowgirl! Você pensou um brinquedinho tipo touro mecânico que você fica em cima e ele tenta te derrubar? Exatamente! Legal, hein? Ia ser bem top! Mesmo se não derrubar, mas você ficar fazendo o movimento em cima é bacana, Peter! Exatamente! Bom, por enquanto é só uma teoria! O que a gente tem certeza mesmo é que hoje, às 19 horas, 7 da noite, tem a nossa 12ª live do Poder Azul lá no canal Peter Games, hein? E eu quero encontrar todos vocês lá com muita energia! Certo, amigo da onça? Por quê, Peter? Por quê? Todo dia é dia de volts! Todo dia é dia de volts! Nos vemos lá, hein? Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal! Participe das minhas lives no canal Peter Games durante todo o evento Gravidade Zero! Clique na bolinha, se inscreva no canal e vem jogar o PK-XD comigo! Tchau, pessoal!